Música Alguns dos meus queridos amigos cariocas têm a mania de achar São Paulo parecida com Nova Iorque. Discordo deles. Só acha São Paulo parecida com Nova Iorque quem não conhece bem a cidade. Ou melhor, quem a conhece superficialmente imagina que São Paulo seja apenas uma imensa rua Oscar Freire. Na verdade, o grande fascínio de São Paulo é parecer-se com muitas cidades ao mesmo tempo e por isso mesmo não se parecer com nenhuma. São Paulo, entre muitas outras parecências, se parece com Paris no Largo do Aroche, Salvador na Estação do Brás, Tóquio na Liberdade, Roma ao lado do Teatro Municipal, Munique em Santo Amaro, Lisboa no Paris, com o Sorro Londrina na Vila Madalena e com a Pernambucana Olinda na Freguesia do Ó. São Paulo é um somatório de qualidades e defeitos, alegrias e tristezas, festejos e tragédias. Tudo isso começa sempre muito cedo. Música São Paulo que amanhece trabalhando, São Paulo que não pode adormecer. Música Porque durante a noite, Paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer. Música São Paulo todo frio quando amanhece, correndo no seu canto de fazer. Música Na reza do paulista, trabalha o Padre nosso, reaprece de quem luta e quer vencer. Música 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 Em alguns momentos, São Paulo se acha o máximo. Música 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 E a gente aprende a ver a beleza onde só havia caos E só havia caos Na metade dos anos 1990, quando me mudei para São Paulo Só havia caos, cinza e pichação E São Paulo era uma das cidades mais feias do mundo E eu já sabia disso sem mesmo conhecer nada do mundo Porque como já falei, São Paulo é a experiência mais violenta e eficaz Para quem quer meter o nariz nessa coisa chamada mundo Nos 90, aos domingos, São Paulo era só uma cidade deserta Com meia dúzia de cantinas italianas E os restaurantes foram se multiplicando Os bares abrindo As calçadas se enchendo de gente E a publicidade suiu As árvores cresceram As ruas ficaram limpas E as ciclovias apareceram e levaram mais gente Para as ruas e para os parques O Ernesto nos promotores O Ernesto nos convidou, pro samba ele mora no Brás, nós fomos e não encontremos ninguém, nós mortemos como a baita de uma erva, da outra vez nós não vai mais. O Ernesto nos convidou, pro samba ele mora no Brás, nós fomos e não encontremos ninguém, nós mortemos como a baita de uma erva, da outra vez nós não vai mais. O Ernesto nos convidou, pro samba ele mora no Brás, nós mortemos como a baita de uma erva, da outra vez nós moramos como a baita de uma erva, da outra vez nós moramos como a baita de uma erva, da outra vez nós não vai mais. Bom, 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 pás, 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 pás. E hoje, eu acho São Paulo uma das cidades mais incríveis do mundo, porque ela floresceu, se transformou e se encheu de personalidade. É sempre surpreendente Um grupo de meia dúzia de paulistanos Significa um italiano, um japonês Um baiano, um chinês Um libanês e um alemão E acho linda nesse seu jeito caótico Na sua poesia desgovernada Na generosidade de suas pessoas Com naturalidades variadas Mas com uma vontade comum Ter uma cidade melhor Seja ela mais colorida ou mais cinza Mais impessoal ou mais humana Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga E a Avenida São João É que quando cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga Que a Avenida São João Este é o resultado do trabalho do Coral Monte Líbano Em 2021, período da pandemia O repertório foi todo ensaiado e gravado Através de encontros virtuais Neste momento em que não era possível O contato presencial no clube Um trabalho feito com carinho do Coral Para os sócios do Clube Monte Líbano Onde a Avenida São João Onde a Avenida São João Onde a Avenida São João Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto